Primeiro-ministro Tormatan Ruak, esta semana, preside a reunião do presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, diretor do Instituto de Defesa Nacional, capitão Mari Guerra Donaciano Gomes, Capedro Clamar Fui, no diretor do Instituto Nacional de Administração Pública, Agostino Dedeus. Encontro o NERASIC, discute com o plano Governo União e a futuro atua a formação dos recursos humanos e o servidor público Cira com a base do Estado e da Nação. Halao, programa de formação integrado, vai já funcionários públicos Cira e nomos, entidade Cira relevante Cira, e aí, o senhor NERASIC é uma categoria de servidor público, ato político, ato burocrata, tipo formação, e na NERASIC é uma categoria de servidor público, consciência, consciência no sentido do Estado, ato hameti liotan, carácter, e da nape, de agudar cidadão, com consciência cívica, as, com responsabilidade, e hoje, a ato contribui com a estabilidade nação e funcionamento do Estado na apreciação do serviço de agudar cidadão para o interesse público. Duir Faustino Cardoso, formação NERASIC, se focamos na formação caráter servidor do Estado, ou de evita malprática e a instituição pública Cira. Duir Faustino, capacitação NERASIC, se ralau e arai laran. NERASIC, se torna com a nomeação política, nomeação política. Isso é o decreto-lei 27 de 2016, e se torna com a nomeação política, ato apoio do gabinete dos membros do governo Sernia, ao secretário-stado, vice-ministros, ministros, primeiro-ministros, e naenheira, ianebane definiciona. Ba secretário-stado naenheira, ba vice-ministro naenheira, ba ministro-hira, ba primeiro-ministro-hira, ba vice-primero-ministro-hira, ianebane definiciona. Népe, cabe basira idita, ato escolha, ato hile, se torna com o gabinete de apoio, membro do governo Sernia e de Idaqminian. Né, livre, pois é Sernia. Faustino Cardoso salienta, todo dezembro, tinancotuk, funcionário público permanente no agente administração pública Timor-Leste, a moto criuntol nulo resim, número 1, la conta o funcionários casual Sernia. Octaviano Gomes, Zonico Pinto, Xemen.